Glória a Deus, aleluia, comenta a Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Também cumprimentos de irmãos que eu faço em mim Aleluia, eu tenho uma palavra para a tua vida nesta noite Jesus te ama, aleluia, Ele te ama tanto Ele jamais esquece de você, aleluia Glória a Deus, ouve como tu achas que te louvou Deus tem guardado você com muito carinho E pronto está toda hora pra te defender Tem sido fiel companheiro pra você no caminho E em tua palma da mão Ele leva você Se as lágrimas voltam em seu poso, saiba com o Espírito Santo Vem me enviar por Ele pra te consolar Te consolar E com muita sabedoria, vem julgar seu pranto Aleluia, aleluia E te mostra mais uma vez como sabe te amar E quem Ele ama, jamais esquecido Está protegido pelas suas mãos E nesta vida E nesta vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Por amar você Por amar você Ele manda um lujo forte pra te defender Faz plantar água na rocha pra você beber É assim, este Deus Não deixa de soltar a do que esse é o meu Por amar você Ele modifica a serenidade para a sua lua Se preciso do mar, Ele é de uma rua Por amor, por amor Ele pode no céu O Senhor é o vencedor O Senhor é o vencedor O Senhor é o vencedor em nome do Senhor Jesus Aleluia O Senhor é o vencedor em nome do Senhor Pelas suas mãos E nesta vida é abençoado E na outra vida tem a salvação Por amar você Por amar você Ele manda um lujo forte pra te defender Faz plantar água na rocha pra você beber É assim, este Deus Não deixa de soltar a do que esse é o meu Por amar você Ele modifica a serenidade para a sua lua Se preciso do mar, Ele é de uma rua Por amor, por amor Ele manda um lujo forte pra te defender Faz plantar água na rocha pra você beber É assim, este Deus Não deixa de soltar a do que esse é o meu Por amar você Ele modifica a serenidade para a sua lua Se preciso do mar, Ele é de uma rua Por amor, por amor Ele manda um ser o anjo pra te defender Ele manda um ser o anjo pra te defender Ele manda um pouco bar, Ele é de uma rua Ele manda um Baba Obrigado.